Fala meu povo galerístico, estamos chegando, chegando não, estamos indo para a rádio, para a rádia, hoje é domingo, domingo de carnaval e nós estamos indo para a rádia para poder apresentar o programa de samba, nós viramos aqui, nós viramos lá em cima, vamos virar lá em cima, está na mesma coisa, mas nós vamos mais reto, passa aqui no quebra mola, então gente, queremos agradecer a vocês aí que estão ouvindo, os vlogs do Gore, nós que estamos nesse domingo indo para a rádia, olha tio, atravessa rápido, o tiozinho da cabeça branca, parece que está mancando, tudo bem tio, tudo bem, deu certo, nós conseguimos esperar o senhor passar, olha para os dois lados da seta, e vir, ai de acho, tem um negócio ali, será que está passando? Olha, vamos balangar a câmera, balançando a câmera, um cachorro abandonado na rua, vamos lá, ninguém vai vir rasgando de lá, ai um buraco aqui, tem uma empresa aqui em Bauru que chama DAI, Departamento de Água e Esgoto, mas só faz cagada, é, só faz merda, o que acontece, eles vêm, furam os buracos para arrumar as ruas, só que depois não volta para tampar, e quando volta para tampar, eles tampam que nem a bunda, é, tem uma empresa aqui que é uma bosta, viu, esse tal de DAI, eu vou falar para vocês, mesmo, não tem, não tem como piorar essa empresa de água e esgoto, Departamento de Água e Esgoto de Bauru, é, chama DAI, e outra, eles vivem pedindo, se tem uma pessoa lavando o carro com água da torneira, eles reclamam, só que ai, está vazando água na rua, fica ai seis meses vazando água limpinha da rua, ai você liga, eles não arrumam, você liga, eles não arrumam, ai quando, sei lá, dá na teia, de lembrar que eles vêm arrumar, tudo bem que a gente tem que economizar água, mas eles também tem que prezar pelo, pelo conserto dos negócios, se eles não prezam, não consertam, não tem, eles não tem atitude nenhuma para pedir para a gente economizar água fazendo isso, a gente economiza porque a gente é consciente, mas se for levar pela linha de raciocínio, de pensamento deles, que se dane, ninguém vai fazer nada, só faz cagada, arruma, depois quando eles vêm arrumar também os buracos, eles arrumam que nem o nariz, viu, é, tudo porco os caras, eu não sei se é os funcionários que são os porcos, ou se é o processo de serviço que eles não sabem fazer direito, então as empresas da região que faz o serviço, o serviço fica beleza, e usam o mesmo material, mas eu acho que os caras daqui é tudo ceboso, não faz, faz tudo, só faz cagada, se os pedreiros da vida, se os caras da vida fossem fazer o serviço que nem o Dai vai, né, tá fudido, ia dar, só ia dar, não ia fazer cagada no serviço, mas enfim, já tá aí o meu desabafo, ninguém do Dai vai ver isso mesmo, ninguém da prefeitura, não vai arrumar, vai continuar fazendo cagada, mas tá beleza, fazer o que, né, tomara que um dia eles entram, eles se conscientizam e arrumam as coisas direito, porque não dá muito certo, não, ó, e minha seta tá piscando muito rápido, tem certeza que queimou alguma lampadinha, quando começa a piscar rápido demais assim, é porque tá embaçado, ou a de trás não tá piscando, ou a da frente, ou deu algum problema, olha o sorveteiro, olha o sorvete, olha o picolé, olha o picolé, sorveterias pinguim, tem uns picolé aqui em Bauru que o preço varia, tem picolé de R$1,20, tem picolé de R$1,00 e é tudo igual, mas claro que nós vamos comprar os de R$1,00, né, é mais barato, os de R$1,00, se for comprar na sorveteria você paga mais barato, você compra bastantão e paga um pouquinho, olha o cara se aquecendo ali, mas vai se machucar aí, hein, filhote, cuidado, olha ali os bicicletistas, eu não sei, a prefeitura faz esse negócio de andar de bicicleta aí, mas é só das sete ao meio-dia, de mini-feriado, o que adianta? Ah, e nada a ver, quer dizer que só pode andar de bicicleta nesse horário, das sete ao meio-dia, domingo e feriado, quer dizer que durante a semana ninguém anda de bicicleta, não precisa da ciclovia, ah, dá licença, cada coisa que eu falo para você, viu, faz o negócio então e separa, já fala, ó, carro não pode andar aqui, hein, carro não pode andar no lugar das bicicletas, lá em São Paulo não tem o lugar dos ônibus lá que os carros não podem, bom, embora que acho que em São Paulo é diferente, né, se tem os negócios da bicicleta, acho que os carros não podem andar nos lugares da bicicleta, então aí tudo bem, mas enfim, é mais ou menos assim, e o celular está torto, mas vai ficar assim mesmo, começou assim, eu não sei, faz esses, eu só estou reclamando hoje, né, esse suporte de celular que eles fazem, não dá certo, o negócio não fica do jeito que a gente quer, você põe ele para ficar alinhado no horizonte certinho, porque aqui no celular tem como você pôr um, tem uns risquinhos aqui que fala para você estar no nível, o meu não está, ele está alguns graus fora do negócio, mas tudo bem, vou ter que abrir a janela aqui, porque eu não quero ligar o ar para não atrapalhar o áudio do negócio, mas eu estou cozinhando aqui dentro, vou descer do carro, parece que eu estava jogando bola, acho que nem jogando bola eu suro tanto do jeito que eu estou suando aqui dentro do carro, vamos esperar esse Logan passar, passou o Logan, com a senhora do cabelo brisalho, agora vamos nós atrás do Logan, Logan, vem cá querido, eu quero agradecer o pessoal que viu os vídeos do Gore, que está aí nessa trip com nós, trip é viagem, não é viagem, inglês, trip, está aí nessa trip, estamos indo para a rádio, vocês já fizeram esse caminho comigo, vamos ver se depois da hora que eu chegar na rádio, se o celular vai ficar certo, pelo menos não está mostrando a imagem, então se o áudio não bater, tudo bem, vou ter que falar alguma coisa para saber se está certo, aqui é um carro saindo da garagem, aí depois assistir o vídeo, ver se o áudio está certo no horário desse negocinho, eu queria ver se eu deixava esse celular reto, o certo é ele ficar assim, na hora que eu soltar ele vai ficar torto de novo, vai lá, está vendo, ele fica torto, oi meu Deus do céu, quando vem de carnaval, quem gosta de carnaval aí, escreve nos comentários, assim, eu gosto, eu não sei se eu gosto de carnaval, eu gosto de carnaval uns 20% só, eu gosto de algumas coisas do carnaval, não é do carnaval inteiro, algumas coisas é legal, mas não é tudo não, o samba e enredo eu acho legal, é, algumas coisas do carnaval que eu gosto, olha, eu vou naquela rua ali gente, se eu fosse reto aqui eu ia sair nela, mas olha, ficou aí naquela rua, que dá onde está vindo aquele carro ali, a hora que chegar nela eu vou falar para vocês, da rua que é, ai meu Deus do céu, será que eu me danei, não, acho que não, não pode entrar aqui, ai eu esqueci gente, do carnaval, não pode, eu não vou poder passar por onde eu estou querendo, nossa, vou ter que passar, vou ter que fazer uma volta do caramba, então está bom, vai, mas, eu não sei se vai dar para mim na rua, eu estava falando para você, vou ter que voltar aqui, ai meu Deus do céu, viu, eu erro, ah não, vai dar certo sim, ó, me vi no carro lá, eu vou ver se eu passo na frente dele ali no negócio, não, ele está correndo demais, não vai dar certo, vamos na moralzinha, me vi no acono, me vi no carro, eu vou para o lado de lá, lá na frente eu vou conseguir virar, eu viro aqui não, eu viro, claro que eu viro, aí daqui a, eu vou ter que fazer outra, nossa senhora, que forte que eu vou ter que dar, mas tudo bem, vai, sinal fechado, querido, deixa eu ver se eu consigo aceitar o celular, ver se tem uma carinha aqui, bonitinha, que ela está me atrapalhando, vou pôr ela aqui em cima, ver onde é que não é certo aqui, o grau, o grau é aqui, acho que é aqui, ah, nem aqui não, não, nem aqui não, eu não sei onde é que é certo esse, é que se eu tirar, vai dar problema aqui, quer ver, ó, eu desvi, ele não tem encaixe no ângulo certo da câmera, ou ele tem um encaixe para cima, ou ele tem um encaixe para baixo, está vendo, já entortou para cima, olha lá, deixa aqui, é, a minha seta está coisada, está assim, tec, 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 nossa, mais uma coisa, hein, mas tudo bem, vamos tampar a praca do carro, para vocês não saberem de quem que é esse carro, tem que deixar assim, essa daqui, opa, essa daqui é a Avenida, é, Nações Unidas, aí nós temos que sair dela, bom, eu vou ter que voltar, porque senão não vai dar certo, eita, vamos lá, pode ir, uma toquinha, uma toquinha gordinha, cor de rosinha, ele não vai dar, ele não está dando certo, então ele não vai entrar na Avenida, aí eu vou reto, bora que esse caminho que eu estou fazendo, ah, eu posso subir aqui, deixa eu ver, ah, eu posso subir aqui, eu ia ir lá na frente, mas não precisa, a rua que eu precisava, que eu falei para vocês lá atrás, é essa daqui, só que a volta que eu ia dar, era muito maior por onde eu ia, agora eu só subir reto aqui, tem um paro para mim, porque vem um carro da direita, esquerda, aqui tem um paro que vem da esquerda, não vem ninguém, então vamos embora, não é da direita, a primeira é da esquerda, a segunda é da direita, ai que legal, tem um broto ali no buraco, buraco é o que não falta aqui na cidade, viu gente, aqui tinha que se chamar, bauraco, não é bauru, é bauraco, tinha que chamar essa cidade aqui, bauraco, aqui eu vou falar para vocês, agora estão tirando os quebra-mola, porque dizem que os quebra-mola, não está em conformidade com não sei o que, só que eles tiram e não colocam o quebra-mola, com conformidade, os lugares que tinha quebra-mola, eles tiram e deixam sem nada, então o nego passa rasgando, aqui do lado não é coisa de hipismo, não dá para vocês verem na imagem, não é de hipismo não viu gente, ele é um coisa de coisa, vamos, não vai dar tempo? É meio de 40, eu vou chegar cedo hoje para o programa, meu programa começa uma hora, casa de bamba com o Theo Oliveira, na 87FM, 87FM, todo domingo, a partir das 13 horas, 13 horas, eu vou entrar de férias do CEAC, a partir do dia 9, dia 9 é uma segunda, e na primeira semana de férias, eu vou fazer um programa de sertanejo, lá na rádio, um programa de música sertaneja, das 4 às 6, então é das 16 às 18 horas, das 16 às 18 horas, um programa sertanejo, não, 87FM com o Theo Oliveira, mas só pra os sertanejos, eu não vou tocar, eu não vou tocar Carniça não, vamos tocar aí, Jados e Jados, são esses caras, não, tem uma música mais antiga do Jados e Jados, que nós até tocaria, mas a música mais nova não, essas mais novas aí, eu não gosto muito, mais a vez o povo gosta, mas a linha do programa não é essa, a linha do programa é outra, agora nós vamos passar perto do mercado, do Taust, o Taust pode falar que o Taust é legal, tem os mercados aqui em Bauru, não pode falar o nome não, mas o Taust dá para falar que o Taust é legal, supermercado Taust, esse mercado aqui é novo, tem gente que joga as coisas pela janela do carro, na via pública, e coisa, ai, 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 quentei, não te orei, a seta minha para a direita, ela está piscando normal, agora para a esquerda ela fica, tec, 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 se alguém for ver esse vídeo, já está com 11 minutos já, e quiser deixar um like para mim, eu agradeço, viu, e vocês lembrem-se de o vídeo do, lendo os comentários, a gente grava o vídeo lendo os comentários, lendo os comentários do outro vídeo, lendo os comentários, entenderam, então é assim, eu fiz um vídeo lendo os comentários, na próxima quarta eu vou gravar um vídeo lendo os comentários, ai eu vou ler os comentários desse vídeo e fazer outro, lendo os comentários do outro vídeo e fazer outro, e assim sucessivamente, então se você quiser que nós lê os comentários e mostre o seu canal no vídeo, ai você deixa o comentário no último vídeo que eu fiz lendo os comentários, tá, é uma capa azul mostrando os comentários dos coitados inscritos, ai nós vamos ler o seu comentário, mas deixa o comentário legal, não vai pôr lá joinha, visite o meu canal, ai adoro o seu trabalho, ai não sei o que, essas pessoas que escrevem assim, eu acho que não vê o vídeo, porque senão sempre tem alguma coisa que dá para você comentar, sempre tem alguma coisa que dá para você falar do vídeo que você assistiu da pessoa, sei lá, a pessoa falou da cor da cueca do super-homem, não a cueca que ele usa por cima, a cueca que ele usa por baixo, porque eu acho que ele deve usar uma cueca por baixo, não é possível ele ficar direto na roupa, porque senão não dá certo, da roupa azul, eu tenho que usar uma cueca por baixo da cueca, então, que nem isso daí, já merece um comentário nesse vídeo, quem chegar, quem sobreviver, até esse momento, olha lá, o carro está torto aqui na rua, porque a rua é meio inclinada para o lado, aí a câmera está reta, mas na medida que a rua fica reta, olha lá, já entorta para o celular, tem uma oficina mecânica aqui do lado, meu tio trabalha aqui, o meu tio Camilo, o Camilo Smurf, o Camilo papai Smurf, é, aqui é a motoclínica chama, chama motoclínica, aí do lado direito, está vendo, aí trabalha aí, e aí os caras só trabalham com um carrão bom, não dá nem para trazer meu carro aí, porque não, vamos ver quem vai estar na portaria hoje, para nos receber, na portaria, aqui ó, você já viu aqui na Vila Vicentina, né, acho que eu já fiz um vídeo vindo para cá, só que eu não lembro por onde que eu vim, por onde eu vim para cá, eu acho que é o, vamos ver quem está aí hoje, se é o Ian, se é o Ian, se é o Ian ou se é o Jean, é o Jean que está aí hoje, meu querido, Fala Jean, meu querido, beleza, vamos que vamos, é nóis, é nóis na fita, querido, as mangas já se foram, tinha uns pés de manga, aqui tem a igreja, capela São Vicente de Paula, aqui da Vila Vicentina, na cidade de Bauru, ali do meu lado esquerdo, tem um salão ali, que os tiozinhos assistem televisão, fica nas cadeiras de relaxamento, aqui é onde acontece o churrasco Vicentino, lá na frente vocês estão vendo já a antena da rádia, a rádia, né, ai, 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 aqui acho que é a enfermaria, enfermaria, parece, eu nunca entrei ali, eu nunca olhei para essas coisas, olha um pedido, olha uma jaca no meio da rua, caiu, opa, se caiu uma jaca na cabeça, já era, tem umas jaca que caem em coisa, mas tem umas jaca que caem em coisa da pessoa, não tem ninguém no rádio, eu vou parar na casinha hoje, tem muita gente que fica na casinha, mas eu, como não tem ninguém hoje, tiraram a areia daqui, eu vou parar dentro da casinha, vamos parar na casinha, aqui se chover não molha o carro, estamos estacionados, chegamos na 87 FM, de Bauru, desligando o carro, agora para ver o seguinte, eu vou, eu acho que não tem ninguém, não cabe a chave, vou pegar a chave aqui, estou dentro da casinha, e hoje eu parei longe do negócio, dá até para coisar, o pessoal falou que tinha uns peixes aqui, eu já mostrei para vocês os peixes daqui, mas disse que os peixes foram para o Beleléu, deixa eu ver se é verdade isso daqui, e aqui nós encerramos o nosso vídeo, obrigado para você que viu, fiquem com as carpas,